Eu tinha que sair pra festas, estudar. O cara fica perdendo tempo telando a minha live, irmão. Em minha cabeça não cabe um negócio desse. Não tem como. A imagem tá muito ruim? Cara, é o máximo que um mobile pode propor, tá ligado? Eu sou mobile, gente. Não tem como fazer live em 4K por HD. Eu dei mole naquela partida porque eu não prestei atenção. Tipo, eu não vi que tinha telador. Se eu tivesse visto, eu tomaria mais cuidado, entendeu? Bora. O tanto de tela que deve ter caído em mil achando que eu ia pra lá. Pulou 20, cara. Eu vou pra uma calma movimentada, mas eu vou pra PEC, né, irmão? Não, perdi uma partida. Morreu uma partida no começo. Agora eu tenho que garantir o boia, rapaziada. É não? E aqui eu já mato o monstrão e consigo os loots boss. Tamo quase batendo a meta de 30K, rapaziada. Deixa o likezão insano aí, família. Vambora. 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 Veio um beijo no cara. Meu scanner não tava marcando ele vindo pra cá. O scanner me zoou, hein? Vou cair aqui na casa do God. Eu olhei no radar, tinha cara caindo pro outro lado ali, do lado da caixa. Tinha cara caindo na casa. Mas ali onde eu tava não tinha ninguém. Aí do nada o maluco me pegou a Meg 7. Tá bom. Beleza, vai. Começando agora. Vou focar aqui, chat. Nada de live do morpo hoje. Esse cara tava vindo atrás de mim. Ô, Stick, você já me matou uma vez, irmão. O que você tá querendo? Horrível, ruim, péssimo. Horrível, morrível. Muito cara chegando aqui, olha isso. Não tem como ficar vivo. Outro. Caralho, é possível que tenha atrapalhador assim nessa partida, não. Hum. Que susto. Morri. Caralho, chat. Que tanto de gente, mano. Meu Deus, e o foco é só o gostosão aqui. Parem de focar o gostosão. O gostosão também é gente. Não é porque é bonito, lindo e cheiroso que tem que ser focado desse jeito. O gostosão pede paz. Hashtag pre for gostosão. Hashtag gostosão também é gente, mano. Eu sou ser humano. Sou gostoso, sou, sou lindo, sou, sou bonito, com certeza. Mas eu também sou ser humano acima de tudo. Por favor, me deixem sozinho. Bem. 12. Não. O que? 11. Um. Vem. E. Fala, minha nossa senhora De partida de maníaco, mano Deixem o gostosão sozinho Ó, Freitione, gostosão dos gostosões Morri pro mais Boteco do universo, velho Caraca, matei todo mundo Que gelo de miserável, fiquei nervoso, velho Fiquei nervoso Com essa dual vector dele Calma aí, deixa eu dar um tempo, mano, não dá pra jogar assim não Partida assim não tem como jogar não, é impossível Foi Freitas é a loira no meio de 10 negão Eu já vi essa foto aí, mano Os mesmos caras, ó, os mesmos caras que eu matei Tá tudo aqui, é o da máscara branca, né? Não Esse daqui é aquele chatão ruim, horroroso Esse daqui é o Turok Turok é meu parceiro, ele vai me ajudar Esse daqui eu não sei quem é não Eu e o Mano Curas Sua batalha, seu estilo Cadê o tênis do Nobras? Ele não me deu ainda não, hein, rapaziada Cês tem que cobrar o tênis do Nobru lá que eu escolhi O da Luiz Vitton Preto até ele me enviar, tá ligado? Tem que enviar, chat, oxi Aí quando eu fiz a live mostrando pra vocês o tênis que eu recebi Aí sim, entendeu? Nobrezeira Beloa Esse daqui é o Iphone 8, rapaziada Vai dar muita merda isso, tá? Muito boneco numa calçó Se eu matar 5 eu morro pra alguém aí Calma aí Ah, porra, mano O cara matou eu sem querer Ele ia matar o cara, caralho, mano Tem como não, mano Que azar, velho Ele foi matar o maluco da Sony Ele me matou Eu tomei de morador Já era, chat Agora é a live do morto Quando começa a live do morto Ninguém segura Daqui pra frente é só pra trás, tá ligado? Mas tá suave A gente conseguiu dar bastante buia Jogamos muito No CS a gente amassou Mas não vamos pensar negativo não Vai, vou recuperar Nessa partida ainda Eu vou dar um buia A vingança dos derrotados Já assistiram Transformers? É o Turok que tá aqui Eu vi ele morrendo lá em PEC Falei, ele vai querer cair aqui Calma aí, né, irmão Você vai lootear Pô, eu não tenho nada E você vem roubar no loot Começaram a vir já Tá, doutor O que é que o cara Atravessou a janela O maluco sentou a ripa no Turok O cara evoluiu no dropper em cima O Turok tomou só uma balba ousada na testa No peito, né, na verdade, coitado Nem jogou Muda a meta? Já, já eu mudo, rapaziada Só um segundo Minha habilidade tá carregando Ah! Que susto Vamos esperar um tempo Pô Tipo Sei lá, né, mano O cara tava evoluindo o drop Do nada Ele foi Ele Pô, tava me marcando Não tem explicação não, mano É, manda emote Boteco Boteco miserável Era o cara Que susto, doidão Pô, eu me assusto muito Com essas paradas, velho É triste Tentar jogar uma partida Eu vou esperar um tempo pra tentar jogar uma partida sem telador Na paz Tranquilo Tudo começou a dar errado por causa desses caras Aí depois vocês perguntam Alfredo, por que você não gosta de telador? Eu não gosto, mano Eles me atrapalham muito Tipo, diretamente e indiretamente Ave Maria Bora Fodei a meta, chat 35k Vambora Essa partida aqui tá aceita Não tem ninguém, não Sua batalha Seu estilo Demo também Demorei cinco minutos pra estartar Se os caras conseguissem telar aqui, meu amigo Aí eu ia falar que o moleque é ninja Negativo Negativo Diado, ele pegou Meu Deus, cara, eu não consigo ficar vivo Eu tô... Pronto, passou a rota. Eu vou pra PEC. Eu não consigo ficar vivo, irmão. Não dá, brother. É impossível sobreviver. Que isso, cara? Eu pergunto também o que tá acontecendo. Tem cara aqui já, ó. Não dá pra mim, chat. Não dá. Maluco de... Tá bom que eu vou subir. Ei. Não dá, velho. Não tem como. O cara não morre. Eu ainda tomei de outro, ainda. Vai tomar meu cu, velho. Nossa, mano. Que isso, cara? Como é que pode de uma hora pra outra o cara começar a perder tanta partida desse jeito? Tava tudo indo tão bem. Eu acho que aquele moleque lá que eu fiz o... Fez alguma coisa comigo. Ele colocou o meu boneco em algum lugar ali e começou a fazer umas paradas, um ritual muito louco, mano. Porque eu acabei com ele ali no final da partidinha. Porque depois daquela partida, foi depois dela, né? Que eu não ganhei mais nenhuma. Tá igual o Flamengo. Eu não sei o que você quis dizer, mas... Pô, o Flamengo chegou na Semi, né? Pelo que eu entendi do Campeonato Brasileiro. Foi, né? Chegou na Semi. Pô, não tô saindo do início do torneio. Muito azar, mano. Caraca, eu dou 8 milhões de capas no cara, ele não cai. Aí eu vou ruxar nele, eu tomo de outro. Eu caio em mil. Cara, eu fiquei entre duas caixas. A chance de eu tomar tiro era só de uma direção. E foi justamente de onde eu tomei. É coisa inexplicável. É igual eu falei pro level. Level, a gente joga muito bem. Todo mundo sabe. Mas tem dias, irmão. Hoje o dia não foi ruim. Foi só desse meio tempo pra cá, tá ligado? Dessas últimas partidas. As últimas três, né? Mas vou mudar agora. Quem confia, manda eu. Hum. Quem confia, manda eu aí no chat, que agora eu vou amassar, moleque. Mano, eu vou jogar, tá ligado? Como nunca. Eu vou jogar como nunca e matar como sempre. Peguei uma UMP. Toma 30. 30 milhões. Ah, caô. Tô feliz, velho. Bendita hora que essa escadinha foi feita, hein? Se eu morro com esse cara, eu ia ficar tão chateado. Foco, foco, Freitiones. Cara, quase me matou o XM-8. Acredito, eu tomei dois capos, né? É a vida tentando me derrubar, mas eu não vou cair, rapaziada. Prometo, manos. Tem um cara aqui, ó. Apeito, Lazaren. Não ruxa, não. Ah, não, pô. Caralho, dos dois lados. Mano, calma aí. Eu vou ter que descer, velho. Morri. Não é possível, velho. Muito azar, muito azar. Muito azar. Ah, não é possível. Não é possível, cara. Qual é a chance, mano? Meu Deus. Meu Jesus Cristo, cara. Não tem como. Não tem como. Caraca, eu vou encerrar lá aí, faltando 10 minutos pra acabar. Vou jogar a última. Se eu perder essa daqui, eu encerro. Na moral. Já era. Deu o prazo, rapaziada. Ganhamos o que tinha pra ganhar, matamos o que tinha pra matar. A partir daqui é só pra trás. Tem como não, mano. Do nada, chat. Do nada. Eu tava jogando tão bem. Eu tava amassando tão. Eu tava confiante a ponto de pegar a carapina assim e começar a dar tapa, tá ligado? E o tapa encaixava. E era SADS, era pra lá, pra cá. Sua batalha. Live sem buia real? Tá louco. Eu dei um bocado de buia, só que, pô, já era, mano. Acabou, né? O chakra, a energia positiva acabou. Agora é só azar. Vai, 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 vai. Vai daí, louco. Se tiver SS, eu tô, tipo, eu tô numa maré de azar, mas não é pra tanto, né, campeão? Calma aí, pô. Olha isso. Não morreu, não? Ah, extrema, mano. Biel? Tem uma granada aí? Taca aqui dentro. O cara tá de extrema. Mano, eu dei três capas de 100 nele. Que extrema é essa aí? Boa, moleque. É isso. É disso que eu tô falando. Sapeca ele. Sapeca ele, mano. Mais. Eu quero é mais. Boa, Biel. É disso que eu tô falando, Biel. Mito. Fala, Jesus Cristo. Que isso? Ah, eu tô sem gelo. Calma aí, deixa eu matar um aí pra pegar o gelo, Bielzeira. Pô, a lojinha de antes era mais organizada, hein? Nossa! O que aconteceu? Nem vi. Mano, eu vou habilitar o chefão aqui pra nós... O cara aqui. Deu, hein? Bora lá. Pegar o chefão e... Matar ele. Pra conseguir os itens, né? Os itens supremos. Obrigado pelo membro, Karen. Seja bem-vinda. Hum, caramba. Ué, cadê o bichão? Achei que tinha bugado. Morreu já. Morreu. O bichão mais easy que eu já matei na minha vida. Calma aí, Biel. Calma aí, Biel. Vamos dividir, né? De igual pra igual aí, parceiro. 50 a 50. Vamos ter que dividir certinho. Um pra você. Um pra mim. Dois pra você. Um, dois pra mim. Três pra você. Um, dois, três pra mim. Quatro pra você. Um, dois, três, quatro pra mim. Caralho, Biel. Vai ser burro assim no inferno. Eu vou te vingar, Biel. Na verdade, quem te matou foi eu. Mas eu vou te vingar lá. Ah, sai daí, boteco. Cara, que floda Biel burro aí, rapaziada. Como é que eu tô atirando de grosa... De grosa... De grosa... Grosa... Como é que eu estou efetuando disparos no cara e ele me passa na frente, irmão? E que puxadão de capa, hein? Se eu quisesse puxar aquele capa ali, eu não conseguia, bicho. Cadê o loot da fera? Onde foi que a lenda morreu? Tá aqui, ó. Só ele atrogam mesmo, viu? Ave Maria. Moleque! Que tapa no Biel! A barbaridade! Ah, morri, viado. Eu fui beber água. Mano, eu tô azarado. Eu tô muito azarado, rapaziada. Não é segredo. Justamente, velho. Eu vim de lá. Vou marcar uma caça. Eu vou marcar uma caça, porque eu sou doido. Eu sou louco. Eu sou louco. Eu sou corajoso. Eu sou corajoso. É, viu? Agora eu posso beber água. Com um pouco de medo, mas eu bebo. Tô com sede, ué? Agora eu tô com tanto azar que eu não posso mais beber água, senão eu morro. É isso. Vamos lá, Freitiones. Contrariando as estatísticas. Abriu, né, irmão? Caralho, mano. Que raiva. Eu procurando, o cara tacando o gelo e ele correndo. Quem que é? Esse cara deve ser iniciante, né? Olha lá. Ela tá correndo desse jeito. Só falta ele pegar tirolesa. Eita, peste. Já tá arrancando uma lapada bruta do doido, viu? 40 de dano no tiro não é pra qualquer um, não. Opa! Obrigado pelo superchat, Luiz Otávio. Salve pra você, mano. Caraca, ainda bem que eu consegui ver no chat. Por que o YouTube não tá mais fixando os comentários? O superchat, os membros, tá ligado? Eu não tô conseguindo ver, velho. Vai ver que eu consegui olhar. Salvezão pra tu, mano. Obrigado pela moral, viu? Eu acho, rapaziada, que é porque, tipo, eu não vejo o chat na página. Eu pego ele e abro em outra janela, entendeu? Pra conseguir ler com mais precisão. E aí, talvez, ele buga os superchat, os donate e tal. Será que é isso? Caralho, mas só boteco nessa partida aqui. Só matei boteco, velho. O mais boteco era aquele lá que entrou na frente da minha grosa. Cadê os proplês? Acho que a vida tá me dando um chá de camomila. Né? Já morri muito. Já sofri demais. Agora ela fala, vai lá, Fritjones. Consigo seu buia matando essa remessa de botecos que eu vou te enviar. Não é possível. Eu odeio jogar no gás. Caralho, Fênix. Eu ia ficar muito triste ter um burro pra você, viu? Parbaridade. Pegando a tirolesa no gás, maluco. Eu vou morrer, ó. Pro gás, quer ver? Vai começar a arrancar um tiro de AW daqui a pouco. É só tu abrir a boca, Fritjones. Ah, verdade. É só eu comentar, mano, que dá merda. Eu vou até ficar quieto. Jogar calado. Meu eu ia ficar falando. Tá uma dificuldade pra grudar a mira nos caras. Muito bom você poder rajar o gelo sem preocupação, né? Porque tem um amoco marcando o cara e você sabe que ele não vai abrir. Aí você raja o gelo numa facilidade. Por que você tá rajando o meu inimigo? Eu não deixei? Ele é meu inimigo. Meu! Morreu. Não, não. Ninguém pode tirar esse boia de mim. Tipo aqui, ó. Caraca, irmão. Acabou seu gelo, véi. Que tristeza. Sem convívio, hein, rapaziada? Vambora. É pra tirar a zica, mano. Será que eu subo aqui? Eu não sei. Subiu. Capota, lixo. Acabou a Áurea. Acabou seu Dimitri, né? É louco, mano. Essas caras dão peito demais, doido. Dois vivos. Um. Vou chegar botando já. Falei botando, plau. Tá certo isso. Tá certo isso. O que você não pode fazer é pensar que eu vou arriscar perder o meu boia pra ruxar em você. Sua Sônia, véi. Eu sei que você tá de Sônia. Se você usa Dimitri, você usa Sônia. É a regra da natureza, irmão. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Vai. 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 Deve estar puto da vida. Deve estar puto da vida. Foi embora. Foi embora, chat. Opa. Mestre duas estrelas. Vambora, vambora, hein? Dobradinha, rapaziada? Quem confia na dobradinha? Quem confia na dobradinha? Manda eu, mano. Finalmente um boia, cara. Tava na hora, viu? Falar pra vocês que eu já tava ficando chateado, mano. Nossa, cara. Só morrendo, cara. Muito azarado, rapaziada. Não é morrendo porque eu tô ruim. Eu tô jogando bem, cara. Hoje eu tô com uma mira inacreditável, mas é muito azar, doido. Tipo, você tenta tomar uma atitude na qual seja mais segura, e aquela atitude acaba que te mata porque tinha um cara ali, ou você pisa numa mina, acontece mil e umas coisas, mas não dá certo. E ele tava dando tudo certo. Eu não entendi o que aconteceu. Bora. Taquei pouca granada nesse cara. E é isso mesmo. Se ele tiver achando ruim, ele que vá pro Fortnite. Isso é super, eu não vou lie. Baby, se eu não sou my life. Fretens my life. Por que eu tô me marcando nesse vídeo aqui? Não tenho tudo, né? Eu, hein? Sua batalha, seu estilo. Baixei purgatório, rapaziada. Não vai ter telador, porque o telador viu que eu só tava jogando bermuda. E aí eles não baixaram o mapa, tá ligado? Pra cair com o meu. Gostou da parceria? Ah, do Demon Slayer? Mano, adorei, velho. Na minha opinião, uma das parcerias mais bem feitas que já chegaram no jogo. Teve o Ragnarok e tal. Teve várias parcerias da hora. Qual que foi a melhor, na opinião de vocês, rapaziada? Desde a primeira até o Demon Slayer, né? Que foi a última. Cara, a que eu mais curti foi a do Venom, velho. Não sei se vocês concordam comigo, mas... Não vai dar certo, né? A Katana tem que ser certeira. Na hora que ele vê que eu tô tentando matar ele com a Katana, ele começa a... Ah, é? Tá certo isso, gente? Tá. E aí, sigilo do Satanás aqui. Como é que... Personagem de mania com esse Nairi aí, velho. Pô, simplesmente não dá pra subir na casa. O cara trancou e é isso. É isso. Ele fica lá sozinho pra sempre. Vou sair daqui. Essa arma é muito forte, né? Tá dando prefire no quê, dude? Agora você vem, né, bonito. É o bonito lá da Mini Use, né? Tá. Vai tomar preto até amanhã também. É só de raio. Gosta de ficar se trancando? Vai tomar aqui o emote ainda. Se tranca quando é um X1. Aí na hora de pegar na boa na trocação, você vem, né? Fala, Jesus. Que isso, irmão? Você é o Caio Laude. Ai, passei direto. Eu já voou. Passei direto. Ele não consegue me acertar de lá de cima. Calma aí, irmãozão. Eu sei, Silas Malafaio. Mas calma. Tentando trocar ideia com você, ô boca aberta. O cara ficou bolado só porque eu ativei a sonhazinha dele. Já não gostei. Como é que eu vou trocar dentro da casa, se Satanás está de Trogon? Você é fraco. Você é horrível. Se você mata um cara de Sônia e Trogon e não farpa, você não está em plena consciência. Você não está lúcido. Entendeu? Matar um cara de Trogon e Sônia e não farpa é a mesma coisa que não matar ninguém. Não fazer nada. Você anula totalmente a sua... Nossa, eu achei muito que eu fosse morrer agora. Eita, Ludmilo. Puta como voa. Não dá, rapaziada. Quando você vê um cara de Trogon e ele estiver dentro da casa, não rusha, cara. Você não pode rushar. Se você rushar, você vai morrer. Em 90% dos casos, o cara vai te dar três peitos e vai te matar, mano. Não tinha como eu matar ele rápido ali. Eu tinha que esperar o jogo favorecer para mim. O que é GF, Freitas? Garena Free Fire ou Viviane? É a sigla, porque Garena Free Fire, todo mundo sabe que é muito grande. Então, inventaram uma sigla para dar uma diminuída no tamanho do nome. E aí, toda vez que você for jogar Free Fire, fala, ah, eu vou em GF agora. Tá ligado? É, a pessoa já entende. Não corra, não. Oi. Bala, minha Nossa Senhora! Caramba, que cano grande. Eita peste, movimentuda. Eu não vou ficar perto de você, satanás. Vai daí, eu! Cleito, arrasta a pé. Não vou chegar perto. Mesma coisa, rapaziada. Trogon, M10-14. Bau, bau. Bau, bau, cara. Até que, tipo, sei lá, mano. São todas muito fortes. Os caras sempre sentam o dedo. Mas a Trogon, ela é diferente. Ela tem um chan que as outras não tem, sabe? Ela tem uma paradinha ali a mais. Opa. Opa. É um cogumelo. Achei que... Eita, capudinho. Calma, calma, corno. Eita. Marcar um alvo lá. Valeu pelo superchat, Pop. Passa a sense e só desgrama. Passa o capudão. Olha aí, capudão. Se você é capudão agora com essa sense aqui, você vai ficar mais capudão ainda, ô capudão. Tá com muita hoje, Freitione. Eu tô com muito azar, mano. Tipo... Aqui eu trollei. Caraca, mano. Zero sense, velho. Quem foi que falou que eu tô com muito aí? Eu vou banir. Mizicou, velho. 10 killzinhas já, hein, família? Será que vai vir uma dobradinha com muitas kills? Não posso falar, né? Tô zecando. Marcar uma caça aqui e a gente parte pra safe. Deixa o likezão aí, hein, chat. Vambora. O azar passou, mano. Agora eu tô mais tranquilo. Agora eu posso jogar com mais liberdade. Tava muito azarado. Tudo dando errado. Bora bater 32k. 33k, rapaziada. Falta um humilde, mano. Se você é humildinho, plau! Vai deixando o likezinho. Eu quero saber como esse maníaco colocou uma moto em cima da ponte. Qual que é isso? Oh, oh, oh. Eu achei umas coisas tão bestas, engraçado A renazinha caindo da ponte O rabinho empinado O rabinho balançando Você já ativou o Dmitry, bebê Eu taquei dois Sei que você tá de bait E morreu Caralho, é uma Lamborghini Cala minha nossa senhora Joga gelo, meu Deus Não faz isso, cara Que sensação Eu não gosto, não gosto Me dá um Me dá coisa Me dá um negócio ruim Quando eu tô miado Quando eu tô Gosto nem de pensar Cala frio, mano Fica arrepiado, meu Deus, que isso Toda vez que eu tô com pouca vida Assim, eu tomo um tiro Ou quando alguém me dá um susto Esse jogo me causa umas paradas meio esquisitas Que humilhação, hein, irmão Tá rajando o cara subindo o morro Ele vira e te dá 30 do nada, né Tô ligado Já passei por isso, mano Verdade, já passei Eu já estive no seu lugar Não é nada agradável, confesso Ben, isso é Just for my life Quem confia no Buia Deixa o like Manda eu aí no chat, hein, rapaziada Falei pra vocês que até a dobradinha A zica saiu Foi só um momento Foi só uma crise Né? Na Frechione Industries Mas agora o pai já voltou Com aquela sense Aquela mira que vocês conhecem Que vocês tanto gostam Então eu vou Eu me arrisco até perguntar Vocês querem que eu mate ele de quê? Fala rápido que ele tá aqui, hein Olha ele lá De quê, rapaziada? Vou dar um untap nele aqui Só pra ele ficar ciente De quem ele tá lidando Calma Calma aí que tá feia a coisa aqui, viu Caralho Aê Tô sem mira, mano Pistola Calma aí Calma aí Calma aí Não vai dar pra fazer o que eu planejo Eu planejava me trancar com ele E tacar 2 bilhões de mina Ah, se tu vir pra cá eu te tranco Aí prendi Morri Morri pra ele Ele vai tacar granada, ele é muito bom, viado Galera aqui pediu Taca gelo, irmão Preciso que você taca gelo Morri pra caralho Corre É o diabo Nossa, eu achei muito que eu fosse morrer Eu tava tentando encontrar uma forma de matar ele na mina Eu queria que ele encostasse naquele muro quando ele foi pra Casa Rosa Pra eu pular e trancar ele no gelo Aí eu fazia tipo uma escadinha Passava correndo por cima do gelo Pulava e tacava um monte de mina Só que eu não tinha como Eu até planejei Mano, meu sonho nessas horas é estar de Santino Porque aí eu pego o corpo, me tranco com ele no gelo Taco bilhões de minas e uso o manequim Entendeu? É uma jogada muito legal Mas, pô, é muito difícil, véi Porque esses botecos eles atiram pulando igual uns doidos Eles não param quieto Mas dobradinha Outro buiazão pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o like A live vai ficando por aqui, tá bom? Amanhã tem mais Sete horas da noite Vai ter uma livezinha pra vocês Então, não perde Beleza? Marca aí no seu calendário Que pra quem não conhece Quem não sabe O Freitiones faz live de terça a sábado A partir das sete horas da noite Então amanhã, sete horas Tamo aqui ao vivo Valeu? Tamo junto, é nóis Obrigado pelo superchat, Nativa Tamo junto, é nóis É, Nativa não, errei Natividade Tamo junto, é nóis Atentoso Ai, meu parceiro, Nativa Quanto tempo, irmãozão Caraca, achei que tu tava preso, brother Eu achei que você tava em cárcere de privado Há quanto tempo que eu não te vejo, mané O álcool, né O álcool consome o ser humano Essa vida de balada Eu espero que você consiga sair dessa, Nativa Rapaziada, floda aí, chat Forças Nativa Floda Forças Nativa aí, rapaziada Ele tá numa vida de balada Ele entrou num rumo alcoólico, cara Que eu não desejo pra ninguém, mano Tipo, ele não consegue passar Geralmente o pessoal sai no final de semana Ele é todo dia Todos os dias, cara De manhã, de tarde, de noite Eu espero que meu parceiro se recupere Porque, mano Eu fico até emocionado falando isso Eu fico até emocionado, mano De verdade Mas espero que dê tudo certo Nativa, tamo junto Precisa de qualquer coisa Me chame Só não me chama pra sair Como você sempre faz, tá ligado Porque eu não tô nessa vida, irmão Valeu É nóis Tamo junto Tchau Tchau